1º de fevereiro, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 31 a 45. Nesta vida passaremos por tribulações, por problemas, por dificuldades, das mais variadas. Doenças, problemas financeiros, problemas familiares, perdas, sofrimento que nos tiram do sério. Nos deixam verdadeiramente tristes. E alguns de nós ainda questionamos, meu Deus, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, mais sofrimento aparece. Mas irmãos, nunca coloque em jogo a sua fé. Se você fala isso, é porque sua fé é muito pequena ou quase nenhuma. Porque quem tem fé, espera no Senhor. Acredita no tempo dEle. Foi o que aconteceu no Evangelho de hoje. Na travessia do Mar da Galiléia, a pedido de Jesus, os apóstolos foram para outra margem. E no meio do mar, o barquinho foi surpreendido por uma grande tempestade, onde ia afundar. E Jesus estava lá atrás do barco, dormindo, tranquilo. E os apóstolos, Jesus, quereis que nós perecemos aqui? E Jesus manda a tempestade acalmar. E logo se volta aos apóstolos e diz, homens de pouca fé. É verdade, estavam ali com medo, covardes, porque viram, testemunharam o poder de Deus. Estavam fisicamente com Deus. E mesmo assim, duvidaram, ficaram com medo. Assim é a nossa vida também. Às vezes, frequentamos todas as missas, estamos em sintonia com Deus, fazemos o bem. Procuramos ser honestos, ser pessoas caridosas. Mas, na primeira tempestade, na primeira dificuldade, colocamos em xeque Jesus Cristo. E aí, Jesus, não vai me ajudar? Não vai fazer um milagre? E Jesus se volta, homem de pouca fé, espera o meu tempo. Amados irmãos, ter fé em Deus é acreditar que tudo é possível ao tempo de Deus. O sofrimento, ele vai aparecer para todas as pessoas, para os ricos, para os pobres, para os religiosos, para os não religiosos. Para as crianças, para todas as pessoas. A grande diferença é que, aqueles que colocam Deus acima de tudo, aqueles que têm a fé grandiosa, sobreviverão às tempestades, porque esperarão com paciência no Senhor. E certamente, a vitória virá. Pense nisso. Amém.